Conto um conto apresenta de Marcelo Fávaro A encruzilhada das almas Terceira temporada A noite vinha chegando rapidamente Trazendo consigo muita névoa O ônibus tombado de cabeça para baixo ameaçava consumir sem chamas Mariana se aproximou do piloto Você vai ficar bem Colocou a mão no braço do homem Tentando transmitir-lhe fé e confiança Logo o socorro vai chegar Olhou para o jornalista Led Ferreira E ordenou com os olhos que este subisse o barranco de volta De volta à estrada em busca de ajuda Veja Veja O rapaz foi buscar ajuda Agora fique acordado O homem continuava a chorar Tinha um galho considerável Transpassado em sua barriga Mariana estivera em muitos conflitos Nos mais de duzentos anos em que Permaneceu refém da maldição de Arauto Período em que não envelheceu biologicamente Viu as duas primeiras grandes guerras de perto Servira como enfermeira nas frentes de combate Conhecia os ferimentos Sabia que o homem estava fadado à fatalidade Mesmo assim Tratava de minimizar sua dor Emitindo mensagens positivas Não o deixando sozinho Por favor Por favor Eu não quero morrer Eu não quero morrer Você não vai morrer homem Não vai não Fica tranquilo Não pense nisso Ela não queria deixar o motorista mais nervoso Entretanto Se não perguntasse naquele momento Talvez não tivesse mais a oportunidade Você disse que tinha algo na pista Um demônio Um demônio Gritou o motorista ainda tomado de dor Ai Tinha um homem no meio da pista Um maldito homem E como ele era? Qual era a aparência dele? Eu não sei Foi rápido Ele estava de chapéu Foi só um borrão Um borrão todo vestido de preto O cheiro do combustível tomou conta do ambiente O motor ainda estava ligado E a chave simplesmente quebrara no contato Era preciso agir rápido Era preciso tirar todos dali Mariana sabia o que fazer Estivera nessa situação na Polônia em 1941 Todos Escutem todos Vamos sair de perto do ônibus Todos Todo mundo conseguiu sair das serragens Todos Disse um homem que trazia mais dois seridos pelos braços Não restou ninguém É só o motorista agora Mariana voltou-se ao homem preso entre o volante e o banco Ele já estava morto Sentiu profunda tristeza Sentiu profunda tristeza Ao se dar conta que era responsável por todas aquelas mortes Se deu conta que era mais uma ação do ar alto em sua busca Que mesmo depois de tantos anos O infernal zelador continuava buscando seu intento De trazê-la de volta ao reino de Meia Teve seu torpor interrompido pelos gritos quando o fogo começou a tomar conta dos sundos da composição Sai daí senhora Vai explodir Sai daí Mariana ainda cambaleando conseguiu se distanciar do volvo em chamas Encostou a uma árvore novamente Agora tomada de exaustão Pela trilha improvisada Lede Ferreira voltava atônito com um homem Que ao ver a face banhada em vermelho da sua grande amada Quase cedeu ao peso das pernas Deu um grito de desespero Aproximando-se de sua esposa Mariana Mariana Pelo amor de Deus Mariana Você está bem? Está machucada? Por favor meu amor Por favor Chorava enquanto seus dedos passavam nervosos pelo rosto sujo da mulher Que também chorava cedendo ao abraço angustiado de Emiliano Punciato Não me abandone mais meu amor Não sai mais de perto de mim Por favor Por favor Mariana Vendo finalmente que estava junto de seu Emiliano Deixou-se finalmente ser sustentada por seus braços firmes E soltou o seu peso Quase num desmaio Que só não se efetivou porque uma voz Um fio de voz invadiu-lhe os ouvidos Era um sussurro Estava bem a cinquenta metros do fogo Quando teve um salto Meu Deus Era um sussurro choroso Como de uma criança De um bebê Imediatamente ela murmurou Rodrigo E um salto tomou conta de seu corpo Afastando o Emiliano João Que mesmo tendo a força de um cavaleiro de Tumã que era Não conseguiria parar a filha de um Deus Voltou num disparo para o ônibus em chamas Os feridos ainda tentaram impedi-la Emiliano desequilibrou-se numa raiz E por ali ficou Tomado por completo terror Ao ver a sua Mariana Voltando para o ônibus infernal As chamas muito creptavam agora Emitindo a fumaça negra e agourenta Finalmente demonstrando a localização para as viaturas Que procuravam o local do acidente A situação aterrorizante durou poucos segundos Enquanto o conglomerado de aço retorcido Artia debaixo da fina garoa que descia Mariana entrou no meio das chamas Como que em transe hipnótico Emiliano que estava caindo no meio da terra Levantou-se num pulo Como se tivesse de novo 20 anos E entrou no fogo atrás da amada Ned Ferreira apenas lamentou Puta merda Mas que judiação Eles vão morrer lá dentro Gritou um bombeiro O ônibus estava prestes a explodir E os passageiros muito feridos Buscavam tomar ainda mais distância do veículo flamejante Foi quando viram uma luz ainda mais forte Emitindo de dentro da composição Uma luz que cegou a todos por um momento E de lá saíram arrastando um corpo Era um homem Bastante chamuscado Completamente inconsciente Semimorto Os bombeiros apressaram-se em colocar o homem Numa manta térmica Deitado na maca Mariana chorava em rios Pelo amor de Deus Ele está vivo Diz pra mim que ele está vivo Calma Mariana Calma Por que que você fez isso minha flor Me diz Você quer me deixar sozinho aqui É isso Queria me abandonar aqui sozinho Emiliano tremia ao abraçar a amada Suas lágrimas desciam ainda emitindo a luminescência em gotas Mariana continuava em transe Paralisada ao olhar para o homem Com as vestes rasgadas Imóvel enquanto os bombeiros tentavam reanimá-lo Américo Lobo levantou-se num impulso de quase quebrar a velha cama de madeira onde estava deitado Sentiu um cheiro horrível Cheiro de barata Pensou Apalpou os óculos ao lado da cama Mas não os achou Tudo parecia nebuloso Encontrou o blazer beige e o chapéu panamá pendurados num cabideiro Estranho Sentiu que tinha algo errado Pela janela do lado de fora Subia uma espessa nuvem de fumaça negra Vestiu-se e saiu do quarto O lugar remetia ao século retrasado Quando ainda usavam aqueles papéis de parede mórbidos Na sala de refeições Um homem negro tomava café Reconheceu-o de imediato O sujeito fez pouco caso do visitante e continuou suas anotações Vez ou outra voltava ao café Estava sobriamente vestido Um lenço dava a volta por uma gola alta Como se usava naquela época Era um homem bonito e o bigode lhe conferia elegância e charme Américo sugeriu sentar-se ao seu lado O homem consentiu Veja que disparate Disse apontando-lhe o jornal no centro da mesa Eu não entendo por que pessoas negras Não podem assumir cargos públicos num país livre como esse Dante negro Reagiu Américo sublinhado pela presença Deixe o inferno fora disso Reagiu o poeta morto O senhor Foi o maior do mundo em sua época Maior que Baudelaire Maior que Polvelene Que isso importa Olha como esse local é escuro Parece uma caverna Eu tenho profunda admiração pelo seu trabalho Se me permite dizer Vozes veladas, meu senhor Veludosas vozes Eu devo estar dentro de um sonho Eu presumo Volúpias dos violões Vozes veladas Está ficando quente aqui A fumaça está invadindo as janelas E vagam nos velhos Vóteses velozes dos ventos O senhor não está sentindo? Entra pelas narinas Vivas! Vãs vulcanizadas Acorda Américo Chegou a sua hora Acorda menino Américo Lobo abriu os olhos E tudo estava escuro e silencioso Era noite Olhou para o lado Uma janela dava vistas para a rua Dois andares abaixo Do outro Outra cama Um homem dormia Estava definitivamente em um hospital A porta tinha uma janelinha de vidro Américo não gostava de hospitais Evitava ao máximo entrar em um Era um local extremamente povoado Por poetas mortos Muitos jovens Muitos suicidas Muitos amargurados E presos a uma existência labiríntica Os sons continuavam Mas não eram dos desencarnados Conseguia ouvir lamentos Frases exaltadas Choros incontidos Sabia dos fantasmas Sabia que odiava hospitais E só sabia isso No mais Nada Era um branco total Tentou se levantar Mas a cabeça deu uma pontada forte Quase levando-o ao desmaio Imaginou ter sofrido uma pancada A mulher entrou no quarto Para conferir a medicação Onde estou? Disse confuso O senhor está em Cruzerte No hospital municipal senhor Eu... Eu não sei Seus olhos vagavam Eu não lembro É melhor o senhor descansar É comum nessa situação Depois de um acidente como esse A concussão com certeza Afetou alguma área do seu cérebro Agora melhor a fazer descansar No saguão do hospital Uma pequena multidão se reunia Em busca de informações Sobre seus parentes hospitalizados No segundo andar No pronto-socorro Uma jovem senhora recebia soro Depois da desidratação A que fora exposta no acidente Ao seu lado O marido permanecia sentado Exausto e com a roupa chamuscada O que fez aquilo? Conseguiu finalmente formular a pergunta Que se repetia na sua cabeça Desde quando entraram na ambulância Eu não sei, Amy E se eu não tivesse entrado no meio do fogo Pra te buscar? Eu sei Eu teria morrido Você não é mais imortal, Mariana Não mais Eu sei Desde... É... Desde quando você voltou a envelhecer Se você morrer É pra sempre É, eu sei Não precisa me lembrar a toda hora E o que eu iria fazer nesse mundo sem você, minha flor? Eu não acreditei quando vi você entrando naquele fogo Daquele jeito Eu também não acreditei Suspirou a mulher E quem é aquele rapaz? Eu não sei Eu nunca o vi Eu acho que eu nunca o vi Mas eu senti algo muito forte, Miriano Foi a maior emoção da minha vida Também pudera O ônibus quase explodiu com a gente lá dentro Você não luminecia há tantos anos? Miriano baixou os olhos De fato, o terror que passou ao ver sua amada entrando no fogo O fez luminecer inconscientemente Mas de toda a experiência A possibilidade de perder Mariana Foi a sensação mais aterradora que jamais experimentara Toda uma vida amando a mesma mulher Desde criança no dia em que Léo Cátrio prendeu no quartinho Quando enfim descobriu o quadro pintado de Mariana Guardado num oratório velho do seu trisavô Não mais pensava em outra coisa Em outra pessoa Amava a Mariana desde os oito anos Amava o seu cheiro Seu sorriso Seus olhos celestiais Sua voz Por um tempo A verdade foi apaixonado por Luna Mariana Principalmente quando a mulher Tomada por volúpia selvagem Acabava com a raça do cabaleiro de Tumã Principalmente na cama Fazendo-o revirar os olhos E acreditar mais no inferno do prazer Do que na palavra sagrada Mariana sabia da relação entre Luna e Emiliano Ela via as marcas do marido E as marcas no próprio corpo Dentadas, arranhões, arrocheados de dedos na cintura Ela sabia bem que a Luna se esbaldava E proporcionava ao seu Emiliano viagens afrodisíacas Enquanto ela, Atenas, chorava ao saber disso Era doloroso sentir por mais que se exossasse Para satisfazê-lo nos anos mais agitados Ainda assim não faria frente a sua duplicata do mal A mestra da sedução Houve vez que ela percebeu o olhar maldoso do marido Emiliano olhava a Luna no corpo de Mariana Chorou por uma semana E não mais deixou o esposo tocar no seu corpo Até devolvê-lo novamente à antagonista Com os anos as marcas foram diminuindo Os chupões se espaçando As marcas de unhas sumindo Os dois estavam envelhecendo Certo dia percebeu que Entre os dois Não mais havia nada Não perguntou nada ao marido Sabia que Luna o havia abandonado A amante se cansara do homem casado Mas não havia sido desse jeito E agora era a Luna que particularmente sofria com isso Percebera já há muito tempo Quando Emiliano passava pelos 40 anos Que ele não mais a procurava com aquele ardor Chegava a noite Quando ela fervia em fúria E buscava o amante com toda força Ele se esquivava Virava para o lado E buscava o sono Ela se enfureceu Ainda mais quando percebeu Que a vida sexual dele com a esposa Continuava De forma delicada Carinhosa E doce Emiliano acordou para o verdadeiro amor O amor da entrega Do cuidado Do toque leve Do sorriso afável Luna não via a forma Que seu antigo amante tratava a esposa Que tudo aguentou com sabedoria Não via Mas sentia Sentia quando o homem olhava para ela Não mais com a fúria da paixão Mas com a delicadeza da admiração Emiliano cada vez mais buscava na amante as feições de Mariana Era um olhar melancólico De quem espera Enamorado a sua amada A sua amada voltar de uma longa viagem Tinha tardes que ela O pegava olhando da janela de casa para a praça Como que esperando Por um milagre A amada voltar antes da hora Como se Mariana fosse descer do ônibus de Salvador Petrone Atravessar a rua e lhe beijar a face eternamente Luna novamente sofreu Chorou Quebrou objetos imóveis Uma última vez avançou no homem buscando o seu corpo Arranhando suas costas Sorvendo seu suor de macho da montanha Emiliano se esquivou Pediu desculpas Disse que Não mais poderia tocar-lhe o corpo Pediu novamente desculpas E se trancou em seu quarto Lunas uniu de ódio O amor ferido O seu orgulho de mulher rejeitada Fez as malas Voltou a frequentar a faculdade Arrumou o namorado Professor do curso de direito O homem não se aguentava em felicidade Já que Luna era a mulher mais bela de todo o campus de Mata Cruzeiro E sinceramente de todo o estado Foram para a casa do docente Ela bem que tentou Mas antes mesmo de se livrarem das roupas A fera mulher desistiu Ao ver que o namorado insistia em que continuassem Modeu-lhe a mão com toda a força Quase arrancando um dedo do sujeito Voltando ao seu estado de fera Por alguns instantes Não mais tentou se relacionar com outras pessoas Embora sua fúria sexual continuou a atormentá-la no sono Certa noite Vencida pelo orgulho e tomada por seu lado soturno Resolveu imitar a mãe demoníaca Enquanto Emiliano dormia Entrou em seu quarto Se vestiu como a antagonista Penteou o cabelo como a inimiga fazia Passou seu perfume e tirou a maquiagem Carregada que geralmente usava Deitou-se ao lado do seu antigo amor Emiliano acordou tomado por sentimentos oníricos E sussurrou o nome Mariana Sim meu amor Me beija Mas você ia chegar só amanhã Erramos as contas Eu estou aqui, venha Emiliano ainda tomado pelas brumas dos sonhos Amou Luna como o amaria Mariana Com tanto carinho Com tanta doçura e desejo Que ela não suportou tamanha e avassaladora descarga de sentimentos Tomada pelo prazer e pela dor Chorou como uma menina Chorou pois nunca fora possuída com tamanho amor por ele Chorou porque sabia Que aquele amor não era dela Não era pra ela Emiliano se sentiu traído quando descobriu o choro incontido da mulher Luna Rejeitou-a novamente E a partir de então Luna decidiu Iria deixar os dois Iria abandonar o triângulo amoroso Ganhar sua autonomia E nunca mais deixar Emiliano tocar em seu corpo O amor passa por muitas fases ao longo da vida Mas ele nunca acaba Luna nunca esqueceu a forma que foi tocada pelo seu amado Emiliano Primeiro com selvageria Depois com amor Sentia falta das duas formas Embora preferisse devolver a alma ao diabo do que se sujeitar a uma nova rejeição Já Mariana provera boa parte de seu sofrimento para a perda do filho, Rodrigo E doía-lhe nunca tê-lo podido segurar Fitar-lhe os olhinhos Dizer-lhe que o amara Que estivera o procurando por toda a vida Que daria a sua vida para ter um momento ao seu lado Levantou-se num pulo da maca Emiliano buscou consolá-la Pois ainda não estava pronta para andar novamente O médico apareceu A senhora deve ter uma saúde muito forte, viu? Disse olhando as radiografias Simplesmente quase todos os seus ossos já foram quebrados Em algum momento diferente da vida Alguns com calos horríveis O que você fez nessa vida, senhora? Eu sobrevivi Disse a Bela Depois de receber alta Mariana se recusou a continuar a viagem Prostrando-se na recepção Emiliano, já cansado Simplesmente se deixou afundar no sofá do saguão Do outro lado Lede Ferreira, também de alta Era recebido por Catarina, sua esposa E Gabriel, o filho mais novo Eu quase morri de susto Quando eu vi o resto do ônibus queimado na televisão Você ainda me mata do coração, Leandro Quantas formas diferentes de quase-morte você quer experimentar? Calma, amorzinho Eu sei me virar Mas confesso que dessa vez eu achei que não ia conseguir, não Foi punk mesmo, não foi? Perguntou indo para o carro Foi sim A minha cabeça está rodando até agora, Catarina Em nenhum momento passou pela cabeça do jornalista Que Américo Lobo precisaria de seus préstimos Pelo menos para lembrar-lhe quem era Qual era o seu nome Ou o porquê de estarem naquele ônibus O trauma diante dos corpos dispostos ao lado da mata O tirou de seu sentimento normal de empatia Sentiu medo de nunca mais ver seus filhos, Giovanni e Gabriel Abraçou Catarina E simplesmente apagou no banco do passageiro Enquanto a esposa dirigia de volta a encruzilhada das almas O dia amanheceu nublado ainda Quando o Américo Lobo abriu os olhos Ainda não se lembrava de nada relativo ao acidente Tomou banho com dificuldades Vestiu outra camisola de enfermo e voltou a se deitar Na seta os documentos viraram cinzas Tomou um café aguado com bolachinha E se preparou para ler o jornal que familiares trouxeram ao paciente do lado Que agora dormia depois da pesada medicação Uma mulher passou pela porta entreaberta Era uma bonita senhora dos olhos muito azuis Não disse nada Apenas se aproximou Américo ficou esperando que ela dissesse palavra Mas continuou ali Entre a cama e a janela Ora olhando o enfermo Ora as árvores de uma praça em frente ao hospital Iria dizer o que? Que frase soaria menos maluca? Sorriu e o reflexo do sorriso Vislumbrava o vidro da janela Américo se antecipou A senhora me retirou de lá de dentro do fogo? Como sabe? A enfermeira me contou E eu acho que... Eu acho que eu te devo pelo menos um obrigado Redarguiu o homem tentando se colocar sentado na cama Quem é você? O homem imediatamente desviou o olhar Pousou-o sobre o próprio colo Eu não sei Se lembra de algo? Não Eles não me falaram nada Vagueou de novo o olhar Eles quem? Mariana franziu a testa Os fantasmas Você os vê? Eles estão lá fora, aqui dentro, estão em todo lugar E como sabe que são... Fantasmas? Porque só eu os vejo Eles não disseram quem é você? Eles são fantasmas difíceis E do que se lembra? Américo pareceu pensar por alguns momentos A cabeça ainda doía Lugares sempre visitados em sua memória pareciam nebulosos Enquanto outros, antes bloqueados, agora pareciam vir à tona Eu... Eu acho que eu estava procurando emprego Disse confuso E o que você faz? Eu não sei Consegue imaginar qual seria a sua profissão? Não, senhora Disse olhando para as próprias mãos ainda chamuscadas Você tem família? Mariana agora sentia a voz tremer Você tem mãe? Eu... Eu... Eu acho que eu tenho um filho Américo estranhava a frase mais do que Mariana Eu vi Eu vi o meu filho Onde, senhor? No metrô Logo, Américo ganharia alta médica O doutor o visitou às onze da manhã Você tem bastante gordura no fígado Bebe muito? Lobo ficou em silêncio Mariana o aguardava do corredor Olhando o protegido pela janelinha Emiliano estava preocupado Amor, a gente precisa ir embora Ele está bem Logo vai poder voltar para casa Você já salvou a vida dele Em... Ele não tem para onde ir Não sem memória A empresa de ônibus A empresa de ônibus tem a lista de passageiros Meu amor Logo encontrarão o nome dele E você quer que eu faça o que? Que leve um desconhecido para casa? A velha caminhonete da saudosa Monique Ponciato escalava as íngremes ladeiras numa cidade da montanha Emiliano dirigia contrariado Mariana ao seu lado tentando esconder um sorriso de satisfação E um sujeito de cabeça enfaixada que sequer sabia quem era Todos em silêncio As roupas ficaram boas Rompeu o deserto de palavras Quem iria dizer que deixaram a lista de passageiros dentro do ônibus? Como é que agora vão descobrir seu nome? O pessoal do hospital foi bem bacana E vocês também Eu fico até sem jeito de agradecer Disse Américo olhando a cordilheira pela janela da picape Você vai gostar da nossa cidade Sorriu a mulher apontando para longe Olha, tá vendo? É lá em cima A gente mora lá em cima Parece um bom lugar Bem tranquilo É um bom lugar para quem gosta de trabalhar Acordar cedo e trabalhar Resmungou o velho Emiliano João Ponciato Não ligue para o M Ele finge ser ranzinza Mas é de verdade Sorriu Mariana afagando os cabelos do marido Se tiver alguma coisa que eu posso fazer Um emprego, alguma ocupação M Você poderia ensinar ao nosso convidado Como que se trabalha com a madeira? Quem sabe ele já não tenha talento para isso? Ou simplesmente esqueceu? Eu duvido Continuou resmungando Ponciato Com essas mãos delicadas Duvido que já tenha trabalhado alguma vez na vida com a força da mão Eu ficaria feliz de aprender, senhor Américo Lobo baixou os olhos Chegaram à ladeira de São Teresso Onde funcionava o ateliê de Emiliano Além da casa do casal Américo passou muito tempo olhando em volta Absorvendo a paisagem Os cheiros A fumaça que subia lentamente da chaminé Tudo impregnava Tudo chamava atenção Idosos subiam às ruas com sacolas nos braços Crianças brincavam e cães seguiam os pedestres Um sol frio beijava o rosto do professor Dando-lhe a esperança de uma vida nova Vem moço Vou acender o fogão Você deve estar morto de fome A gente vai precisar de um nome para te chamar Ou pelo menos até você se lembrar do seu E... Como quer ser chamado? Américo continuava confuso Meniou a cabeça Que tal Rodrigo? Sugeriu a mulher Mariana! Exultou Emiliano batendo o punho na mesa E qual é o problema? Ponciato já havia percebido onde sua esposa queria chegar com aquela faça Chamou-a no quarto do casal Você sabe que essa história vai acabar mal, não sabe? Que história? Disse olhando-se no espelho Menos mal, Luna não mudou meu cabelo Nenhuma cirurgia, é, nada Sorriu novamente Estava cheia de vida Vamos, preciso fazer o almoço Mariana, meu amor Emiliano segurou seu braço docemente Cuidado, minha flor Eu não quero que você se machuque Você precisa me ouvir Mas eu estou ouvindo Não, você não está ouvindo Olha, amor Esse homem que está aí sentado na sala não é o Rodrigo Você pode chamá-lo de Rodrigo se isso te faz sentir bem Mas ele não é o Rodrigo Não o nosso Rodrigo Você pode se ferir E eu não quero te ver sofrer ainda mais Mariana olhou pela primeira vez com seriedade para o marido Eu preciso acender o fogo Estamos com muita fome Ainda não havia amanhecido quando o Karuma Tuman deixou o quarto Elvis Presley no castelo do rock direto para o deck externo Vestido de túnica bege com um magnífico turbante da mesma cor Iniciou sua matinal meditação Inspiração, controle, respiração A sessão durou pouco mais de uma hora Parou por um momento para ver o sol nascer por trás das montanhas Deu graças aos céus e a terra por aquela vida ter Ouvir o som dos poucos pássaros que por ali viviam A beleza do infinito de cores Tudo era infinito Estar ali com amigos A saudade de Cindy, sua esposa O amor por Amanita, sua menina brilhante Tudo era infinito Disseram a família que a venda dos livros tivera grande queda nos últimos anos Foi sua única mentira Jamais procuraram tanto pelos livros de Karuma Tuman O mundo estava doente Guerras, doenças, ignorância As pessoas clamavam por uma mensagem de luz Clamavam pela luz Mas Karuma simplesmente foi se ausentando do trabalho no decorrer daqueles anos Principalmente depois de 2010 Quando viu a fumaça do seu cachimbo subir E ela mostrou o que o futuro escondia Quando vislumbrou uma guerra se aproximando E como a nova cavaleira de Tuman seria crucial na luta Contra o supremo mal que de novo andaria pela terra Achou melhor aproveitar mais o tempo ao lado dos seus Viajou com Cindy por um mês inteiro Sem celulares, sem notebooks Sem escrever uma linha sequer Depois esteve em sua casa de campo com a família inteira por mais de um mês Recusou uma série de eventos importantes no próximo ano Dedicou-se a pintura Encontrou seu velho violão Passou dias tocando Assistiu a novelas Riu das piadas idiotas que King mandava no grupo Chorou ao perder a mãe Que foi transportada Conforme sua própria vontade Dentro do caronte negro até o cemitério onde foi cremada Os amigos estavam ao seu lado Enquanto isso O fim do mundo se aproximava E ele sabia disso Sabia que precisava treinar a manita E não só a sua filha Iria precisar de toda a ajuda possível De todos os cavaleiros de Tumã Para frear o avanço De seja lá que inferno estiver vindo Sentiu-se mal novamente Pois desconfiava já que Fosse tarde para qualquer atitude Os tremores vindos da montanha As mortes ocorridas nas criptas As cabeças cotadas Corpos mutilados Tudo com a fumaça de seu cachimbo mostrara O mal chegara E Karuma sentia que não estaria pronto Bom dia Dalai Lama Abriu os olhos vagarosamente E para Led Ferreira Acordar cedo é porque o motivo deveria ser muito grave mesmo Bom dia Leandro Precisamos ir atrás desse maldito arauto Ih, ele atacou de novo Suspirou Karuma saindo de sua posição de chacra Mais do que isso Ele jogou um ônibus para fora da pista Pessoas morreram Eu quase morri Esse desgraçado quase me tirou a chance de ver o Gabriel crescer E agora eu quero pegar ele É, ele nunca tinha mexido com a funerária antes É, mas agora mexeu E mexeu feio tentando matar o líder do grupo Você não é o líder do grupo Agora vem comigo Disse se levantando E aonde você vai? Nós vamos Primeiro acordar a funerária do Rocky E depois? Depois tomaremos um ótimo café da manhã feito pelo King Hã? E depois? Depois a gente vai pegar esse arauto de meia Emiliano João Ponciato continuava com o bom hábito de buscar a primeira fornada de pães na padaria Bons Ventos Ladeira acima Principalmente quando Mariana estava presente Gostava de acordar a amada com a mesa do café pronta Amanhã avançava em brumas comumente A estação chegava ao fim Dificilmente, pelo menos até as oito da manhã Podia se ver além dos próprios passos andando na rua O município multava quem trafegasse com os faróis desligados antes das nove da manhã Os turistas adoravam ver de suas bocas saindo aquela fumaça quente dos seus corpos Emiliano achava idiotice A velhice o colocara numa incômoda sensação de que já tinha visto de tudo E enjoado também de tudo na vida Só tinha paciência para o entalhe E só via graça nos olhos de Mariana Sentia a falta dela mesmo quando havia dormindo o sono da filha de um Deus Às vezes quando se sentia triste e a melancolia o perseguia Bastava lembrar que Mariana existisse Bastava lembrar-se da amizade dos dois De como se entendiam no olhar E agora após o terrível acidente de onde quase perder a razão de todos os seus dias bons Emiliano a adorava ainda mais Estava saindo da padaria com duas sacolas Atravessou a praça Virou o rosto para o solar dos ponciatos Para ver se via a irmã Sequer dava para ver a casa Continuou seu caminho margeando a pedra do navio Quando ouviu um murmúrio Uma prece Olhou para cima e não conseguiu vislumbrar Quem era a dona da voz que clamava ritos antigos Eram os ritos tumanistas A curiosidade o tomou Não subia as escadinhas que davam acesso à pedra fazia anos Mais de vinte, na verdade A voz continuava murmurando Somente quando chegou muito perto viu Era uma moça, uma menina Com as pernas arqueadas Elevava os braços de maneira sutil Deslizando de volta e trazendo para o outro lado Era o tamu O ritual sagrado de Tumã Uma espécie de treinamento sagrado que os cavaleiros usavam para atingir a completa consagração O tamu durava anos E servia para preparar o corpo para a luminescência Além de limpar os maus pensamentos E aproximar o indivíduo de seu protetor e seu protegido Emiliano precisou estar muito perto Para entender realmente o que a moça estava fazendo E Amanita estava tão compenetrada na questão Que se assustou formidavelmente com a visita Tendo um movimento involuntário das duas mãos Espalmando o peito do invasor Este, tomado por tamanha força presente no movimento feito pela menina Voou para trás Impulsionado pela descarga de lúmen que a moça depositou em seu movimento O corpo do velho voou da pedra Como que em câmera lenta Se não houvesse forte neblina O senhor caramujo Que estava chegando para abrir o diário da montanha Veria um senhor despencando da elevação Enquanto pães, frios e pó de café voavam para todos os lados Mas o caramujo não viu nada E também não viu Emiliano João Ponciato luminecendo Ao cair de costas no chão Calçado de pedras centenárias Marcos 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 Amém.